Pois é, gente, nós estamos falando bastante aí a respeito dessa questão do funcionamento do comércio aqui em Três Lagoas, né? Ontem nós falamos que a Prefeitura iria decidir se o comércio iria funcionar ou não. Ontem teve uma reunião na Prefeitura, o prefeito se reuniu com representantes do Sindicato do Comércio Varejista e dos empregados do comércio para decidir sobre essa questão, para conversar sobre esse assunto. Ontem nós conversamos aqui com o Gilmar Tabone, que é o secretário de administração, e ontem cedo ele já havia antecipado aqui para a gente de que a Prefeitura iria decretar ponto facultativo. De fato, foi decretado ponto facultativo, hoje já foi publicado no diário oficial do município este decreto, ou seja, a Prefeitura de Três Lagoas, as repartições públicas não vão funcionar na segunda e na próxima terça-feira de carnaval. Com isso, gente, o comércio de Três Lagoas teve que mudar, teve que tomar uma decisão diante desse decreto. Inicialmente, a intenção, a ideia dos sindicatos era de que o comércio funcionasse normalmente na próxima semana. Mas com esse decreto, com esse ponto facultativo, o comércio decidiu que vai ficar fechado na próxima terça-feira. Sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, o Sueide Silva Torres, e com o Euridio Silveira, que é o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, a quem eu agradeço aos dois por estar aqui nesta manhã. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Ana. Pode deixar que fala a vontade. Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes da cultura. Dizer que realmente nós fomos tomados de surpresa por uma necessidade premente. A Prefeitura Municipal teve que decretar ponto facultativo na segunda e na terça-feira. E isso fez com que tudo aquilo que nós tivéssemos, tínhamos programado, que era o funcionamento normal do comércio de segunda a sábado, caísse por terra. Mas como nós temos a legislação, nós temos que obedecer os decretos, as leis, na segunda-feira e na terça-feira será ponto facultativo, nós somos obrigados a informar o comércio que nesses dois dias não terá movimentação nas repartições públicas. Obviamente, com isso, toda movimentação na cidade será prejudicada, apesar de a Prefeitura ter antecipado o pagamento do salário dos funcionários e tudo mais. Mas nós sabemos perfeitamente que quando se tem um ponto facultativo, ele é igual um feriado. As pessoas não saem para a rua, as pessoas vão para os ranchos, as pessoas viajam. E se o comércio resolver ficar aberto, o que não é proibido de ficar aberto, qualquer um pode abrir sua empresa no feriado, não tem problema nenhum. desde que siga as leis trabalhistas, alguém fala, ah, não, vamos ter que fechar. Não tem que fechar, não. Se quiser abrir, pode abrir. Quem não quiser abrir, não abre. Nós não temos proibição disso em Tralagoso. Não existe uma proibição, olha, não pode abrir, não vai funcionar por conta desse decreto. O comércio que quiser abrir, o estabelecimento, ele pode abrir? Pode, exatamente. Ele pode abrir. Ele tem que seguir todas as regras, todas as leis e as convenções trabalhistas. Ele seguindo, não tem problema nenhum. Porque o que acontece? Nós achamos que ficamos prejudicados em função de a população não estar na cidade. Porque você vai ver, na segunda e terça-feira, a cidade está praticamente vazia, porque as pessoas não ficam na cidade. É, porque o Estado decretou o ponto facultativo, o município também. Ou seja, os servidores públicos já aproveitam muitos viagens, vão para os ranchos. E as repartições não estando funcionando, o número de pessoas no comércio, ele diminui. Isso é natural, né? Sim, Ana. Mas nós estamos revertendo isso aos poucos. Eu acho que é questão de tradição. Você vê que a maioria dos domingos nós temos as grandes lojas abertas e, consequentemente, as pequenas também vêm junto. Isso, com o passar do tempo, Ana, vai se tornar habitual você chegar numa ótica, você chegar numa perfumaria, você chegar numa loja que vende telefone celular, ela esteja aberta no domingo, no sábado à tarde, num feriado. Mas isso é com o tempo que muda. Nós não vamos mudar isso da noite para o dia, porque nós não podemos obrigar o consumidor a sair de casa para vir no domingo. Ele precisa se habituar a essa nova condição. Então, é isso que nós estamos fazendo. Bom, aí, no caso, o estabelecimento que for abrir, então, na terça-feira, porque segunda-feira o comércio funciona normalmente, embora as repartições públicas vão estar fechadas, na segunda o comércio funciona normalmente. Na terça-feira, aquele estabelecimento que quiser abrir, ele terá que pagar 100% de hora extra para os funcionários e tem taxa também? Ó, na realidade, ele precisa pagar 100% de hora extra para o funcionário. É a primeira exigência. Depois, segundo a convenção coletiva, ele tem que fazer um acordo coletivo com esses funcionários, um acordo que ele é homologado pelos dois sindicatos. Então, ele vai até o sindicato comércio-farejista, faz o requerimento. O sindicato patronal, ele tem uma taxa e eu, inclusive, acabei de comentar com você, eu tomei essa decisão de ontem para hoje. Nós não vamos, nós vamos abrir mão dessa taxa do sindicato patronal justamente para que ele possa, se o sindicato laboral cobrar a taxa, é que ele possa pagar a taxa do laboral e pagar os 100% da hora, das horas extra para o funcionário. Quer dizer, o patronal abre mão para que haja a condição da pessoa trabalhar melhor, tá? Ele ter condição de fazer aquilo que ele tinha programado e, infelizmente, teve que mudar de última hora. Exato. Eurides, por parte do sindicato dos empregados do comércio, como que você viu essa decisão? Enfim, vocês tiveram que tomar essa decisão de última hora, ontem, porque até então a prefeitura havia divulgado que não iria decretar ponto facultativo, mas ontem, após solicitação dos funcionários da saúde, o pressão, na verdade, vamos colocar assim, dos servidores públicos, né? E a gente sabe que tem pressão, tanto por parte do governo do estado, da prefeitura, os servidores, eles querem descansar. Eles querem, a gente viu, inclusive, alguns servidores agradecendo, sindicato dos servidores agradecendo por esse ponto facultativo, e a gente sabe que tem pressão, embora aqui a prefeitura alega que foi um pedido dos funcionários da saúde, que estão cansados, enfim. Normal, chegou o carnaval, o servidor quer descansar. E vocês foram pegos de surpresa, porque, inclusive, vocês já haviam divulgado aí uma nota falando que o comércio iria funcionar. Ontem à tarde, vocês tiveram que mudar e o comércio não vai funcionar na terça-feira. Como que o sindicato dos empregados do comércio avalia isso? Por parte dos funcionários do comércio, tem pressão também para que os estabelecimentos não funcionem nesse período de carnaval? Na primeira discussão, nós já deixamos acertado o seguinte, para nós é uma cultura, seria feriado. Mas se a prefeitura abrisse, nós teríamos que abrir. Se caso a prefeitura fechasse, era feriado. Então ficou esse acordo. Então, infelizmente, eu saí de lá no momento, né, senhor Eide? Sim. Bom, fui derrotado, eu fui voto vencido. Só que, na minha opinião, tinha que prevalecer o feriado, porque é uma cultura. E depois voltou atrás, lógico, alguns trabalhadores tinham conversado com a gente, pedido e tal, que tinham programado viagem. Outros, a família vinha. Para nós é o seguinte, é o que nós estamos falando, né, existe um grupo de lojas que sempre abre nos feriados, né, cinco, seis, né, senhor Eide? Eles sempre abrem, inclusive, eles vão abrir na terça-feira, né, esse grupo, porque eles têm propaganda via online, né? Então, aí eles ficaram assustados, né, com essa decisão. Mas a decisão, ela é tomada, né, em conjunto. Eu achei, assim, bastante plausível essa decisão do prefeito, que realmente esse pessoal da saúde, Ana, eles estão trabalhando além do limite deles, né, porque você vê até um monte de gente afastada, né? Então, de repente, aquelas pessoas vão trabalhar e não vão receber, né? Não é que eles não querem trabalhar, eles querem receber, né, porque eles já estão no limite do limite, né? Então, realmente, eu achei, assim, em respeito até a esses servidores, né, nós achamos que o prefeito tomou uma decisão, ao meu ver, assim, excelente, né? E nós temos que deixar bem aberto isso aí, que o prefeito não participou da primeira reunião, ele estava internado, né, naquele dia. Aí foi a decisão, foi tomada entre nós, o secretário, o jurídico da prefeitura, a associação comercial, o centro de varejo e tal. Então, foi entre nós ali, né? Então, ele realmente, ele não participou. E daí, lógico, o pessoal tem que fazer a reivindicação, como os trabalhadores do comércio fazem para mim, os empresários fazem para o Suede, né? É, cada um defende a sua categoria, né? Cada um defende a sua categoria. É claro que o patronal, né, os empresários muitos querem funcionar, os empregados querem, né, descansar. Por parte dos empregados do comércio, teve pressão também, eles queriam folgar nesse período? Ou é um período importante para os trabalhadores também, porque vende mais ou não vende tanto nesse período? Não, quando a cidade não está funcionando banco, né, não está funcionando os órgãos públicos, né, é o que o Suede falou. A não ser que sejam essas lojas, né, que elas atinjam a população via online, né, fazendo propaganda, divulgando que eles estarão abertos, né, Realmente o pessoal desce, mas se abrir todo o comércio, não tem movimento. É, você colocou bem, lembrando, viu, gente, que as agências bancárias não vão funcionar segunda e terça-feira, viu? Dois dias dos bancos fechados, as agências só voltam a funcionar quarta-feira, depois do meio-dia, tá? Então, três dias, dois dias e meio os bancos fechados, e aí a gente vê as repartições públicas também fechadas, o movimento no comércio é fraco mesmo, né, nesse período, né, Suede? Exatamente, Ana, o que nós nos preocupamos é justamente em as empresas abrirem suas portas, gastarem dinheiro com o que tem que pagar funcionário, tem que pagar hora extra, tem que gastar com água, luz, telefone, todas as despesas para se abrir uma loja durante o dia e não ter o resultado no final do dia lá no seu caixa. Então, é importante que nós analisemos tudo isso, tá? Por conta disso, foi que eu tomei a decisão, né, eu tomei a decisão de não cobrar aquela taxa do patronal nos acordos das grandes lojas, tá? Que elas fazem os seus acordos, aquelas lojas que tem empregado que pagam hora extra, que pagam aquela gratificação dos funcionários, né? Então, justamente para facilitar também, porque nós já não tínhamos, eu já não tinha essa expectativa de receita. Então, eu acho que até em função do ponto facultativo, o movimento dessas grandes será também prejudicado por conta de que as pessoas não estarão na cidade, né? Então, nós queremos sim que o comércio tenha movimento, nós queremos que as lojas, o máximo de lojas abram, abram, né, que tenham os seus objetivos atingidos, porque na realidade nós queremos vender. E com o ponto facultativo, nós sabemos perfeitamente que a expectativa de venda cai muito, né? Porque uma coisa está ligada à outra. Então, é importante que as pessoas entendam que a decisão, né, tomada pelo prefeito, que para mim foi uma decisão óbvia, né? Se fosse eu, faria a mesma coisa, né? Porque, como o Euridio falou, os funcionários da saúde estão, desde o começo da pandemia, trabalhando em regime severo, né? Com muito trabalho, com muita dificuldade, dobrando o horário. Então, isso é complicado. Então, nós temos que reconhecer, Ana, não só o nosso lado, mas ver o lado do outro também. Então, eu vejo que é uma situação inusitada, nunca aconteceu conosco, mas vai trazer a experiência para nós, né? Nós estamos contentes porque tudo que nós estamos fazendo é em comum acordo com a Prefeitura Municipal, nós temos um livre acesso, nós temos um diálogo muito importante. Então, eu acho que são problemas e situações, né, que nós podemos superar e fazer disso experiência para que amanhã ou depois a gente consiga realizar muito melhor. Suede, porque carnaval não é considerado feriado, embora as pessoas achem que carnaval é feriado, não é feriado nacional, a não ser que o Estado decrete, o município tenha uma lei que coloque que é feriado. Mas aqui não existe lei municipal, nem estadual e nem lei federal dizendo que carnaval é feriado. Mesmo não sendo feriado, não tendo uma lei específica para isso, nesses casos as empresas têm que pagar 100% de hora essa e têm que ter esse pagamento dessa taxa, mesmo não sendo feriado? É o que eu disse, Ana. Se a Prefeitura não tivesse decretado ponto facultativo, né, que o ponto facultativo da Prefeitura é sinônimo de feriado, não precisava pagar nada. É por isso que as grandes dores estão reclamando. Esse decreto, esse ponto facultativo da Prefeitura, ele tem força como se fosse um feriado. Exatamente, é exatamente isso que você falou. Ele tem força de feriado, né? Então o que acontece? Se as lojas, é um dia em que as lojas, antigamente se falava ponto facultativo, ninguém trabalhava, era fechado, lacrado, tudo, se ele chegava à cidade estava 10 a 0. Hoje, como eu disse no início, nós estamos mudando essa tradição. As lojas estão abrindo nos domingos, estão abrindo nos feriados, estão alongando seus horários de atendimento. Então nós estamos tendo hoje um novo comportamento do comércio e das atividades econômicas de maneira geral, né? Cada um se adequando àquilo que é melhor para ele. Então, quando se decreta ponto facultativo, não tem a movimentação. Você vê, os bancos já não trabalham. Ele já tem uma condição de não trabalhar na segunda, terça e quarta até o meio-dia, né? O comércio, ele mais ou menos segue, né? Porque nós precisamos do objetivo que é o lucro. Nós precisamos vender para ter lucro, né? E se não tiver ponto facultativo, normal, todo mundo trabalha, a vida segue normal como se não fosse feriado, mas o ponto facultativo, infelizmente, é feriado. E quando se decreta ponto facultativo, a nossa legislação fala, a nossa convenção coletiva fala, a nossa lei municipal de abertura do comércio também. Então, o que acontece? Quando nós temos um feriado, tem que se pagar os 100% de hora extra. Fazer o quê? Não tem jeito. Nós temos que seguir as leis, sim. Nós temos que seguir as regras do trabalho. Bom, tá aí então, gente, comércio de Três Lagoas funciona hoje, sexta-feira normal, amanhã, sábado, amanhã, até que hora, Suede? Até as 14h. Até as 14h. Segunda-feira, qual vai ser o horário? Normal. Normal. Normal também. Terça-feira fica fechado, quarta, quinta, sexta e sábado? Normal também. Quarta-feira, então volta o atendimento normal também. Às 18h da manhã, às 18h da tarde. Viu, Ana? Tem um grupo de lojas que abre na terça-feira, é um grupo de redes, então normalmente eles abrem em alguns feriados, em algumas datas, e eles irão abrir umas 5, 6 lojas e eles vão fazer essa abertura. Pois é, né, o que o Suede explicou bem, né, aquele que quiser abrir, desde que cumpra o que está previsto, né, no acordo coletivo, enfim, aí fica a critério de cada um, gente, mas a maioria dos estabelecimentos, então, fica fechado na terça-feira, a prefeitura também fecha segunda-terça, volta com atendimento normal na quarta-feira, já de manhã, a partir das 7h da manhã, os bancos ficam fechados segunda, terça e quarta de manhã. Quero agradecer a Suede pela sua presença, Eurides também, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Ana, obrigado.